O objetivo de hoje é dar o primeiro passo para que vocês possam começar a trabalhar com tiquete, entender a lógica dele de funcionamento e já ser produtivo, pelo menos em esquemática de cara. Eu vou fazer um, a gente vai fazer juntos um pequeno exemplo, depois vocês vão ver que eu vou até o fim nesse exemplo, que vai demorar 10 minutos a mais para ter uma placa confeccionada. É claro que vai ter um monte de coisa que não vai ter perfeita, mas para vocês entenderem que o fluxo da coisa é bem simples, não é um complexo igual outras ferramentas de design para a parte eletrônica que eu já usei durante a minha vida. Então tá, vamos lá. Acho que todo mundo tem necessidade de fazer PCD atualmente. Em geral, a gente está acostumado a ver esse tipo de apresentação de trabalho, de produto, que fica complicado, né? Eu sei que a gente pode pôr o hashtag, né? Quem nunca, né? Todo mundo já fez alguma coisa parecida, assim, mas... Todo mundo sabe também o problema, que é manter um tipo de circuito desse e fazer isso funcionar o tempo todo, né? É super complicado. Soprou um ventinho, aí saiu um fio do lugar, mexeu, movimentou. Se a frequência é mais elevada, a gente começa a ter uma série de problemas, né? Então o mundo maker está acostumado a fazer esse amaranhado de fios aí, né? E quando muito, eles conseguem ir lá no fritzing e organizar esse amaranhado de forma que alguém consiga, pelo menos, reproduzir, né? Essas duas coisas são interessantes, são ferramentas que a gente pode usar, mas tão longe de ser um PCD, tão longe de ser algo que a gente possa efetivamente trabalhar como produto, né? Então a gente quer, no PCD, ter confiabilidade, né? Naquilo que a gente está fazendo. A gente quer ter estabilidade naquela placa, né? A gente quer ter uma placa, por exemplo, que funcione em frequências mais elevadas. Aquele amaneado de fio ali, talvez vá até o KHz. Será que ele suporta o MHz? Será que você vai conseguir rodar uma SPI a 10 MHz com aqueles fios todos ali em cima? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Quando a gente muda para MHz, a gente começa a ter alguns problemas de interferência, de comprimento de fio, né? Então não dá para levar dessa forma, tá? E é óbvio que se você está fazendo um produto, você precisa de uma apresentação mínima, decente. Então você precisa de uma placa. E se você pretende montar isso, também você vai ter que ter um jeito de trabalhar essa placa para que ela possa ser feita por montagem automatizada, tá? Deixa eu só ver aqui quem mais entrou, enquanto... Um segundinho. Tá, pessoal, quem chegou agora... Eu já comecei, a gente ainda não entrou nenhuma parte mais densa, não. Mas vocês vão conseguir acompanhar normalmente. A gente está gravando também essa sessão. Então, posteriormente, eu divulgo para vocês o link para acesso, ok? Aqui do lado direito tem um link de bate-papo, tá? Então, podem ficar à vontade para digitar aí. E se você precisar falar alguma coisa, pode me interromper. Liga o microfone, fala e me interrompe, tá? Recomendo que vocês desliguem as câmeras para diminuir o tráfego aí de rede. E vamos seguir, beleza? Então, só um feedback depois aí no bate-papo, se vocês estiverem com algum problema de audição. Se estiver tudo ok, põe um ok aí para mim. Estou com receio de, de repente, não está legal o som. Ah, beleza. Está ótimo. Perfeito. Nós estamos aprendendo juntos usando a ferramenta aqui. Vamos voltar lá. Antigamente, esse tipo de ferramenta chamava CAD, né? C-A-D, CAD mesmo, né? Porque a história do layout vem muito da história de desenho mecânico, né? Antigamente, o layout era feito em prancheta, igual você desenha qualquer peça que você desenhava em circuito, né? Mas antes ainda, os caras desenhavam na mão. Então, era até bonitinho, né? Tudo... Linhas curvas e tal, mas não é impossível, né? Trabalhar assim hoje em dia. E isso, antigamente, é antigamente mesmo. Porque quando eu lembro de usar ferramentas, logo na faculdade já tinha disponível várias coisas que eu poderia usar, né? O antigo Tango, por exemplo, né? E hoje a gente chama isso de EDA, tá? Então, são ferramentas que te ajudam no projeto eletrônico. De maneira geral, basicamente se chamam EDA. E a gente tem um monte no mercado. Eu citei algumas aí para vocês lembrarem, tá? Possivelmente aqui na faculdade eu vejo muita gente trabalhando com protelos. O protelos é um dos que eu não usei, tá? Mas o Eagle, o Orchad, o Picad, Pads, todos eu já tentei usar pelo menos ou usei um pouquinho, tá? Eu acho o Picad e Pads horrorosos, o Eagle eu acho muito difícil de usar, não gosto. E aí a gente vai para outras ferramentas mais interessantes como o Altium, que é uma ferramenta fantástica. Mas o problema é que ela custa sete mil e poucos dólares, ou seja, está longe daquilo que a gente consegue comprar aí no dia a dia, né? Mas realmente é uma ferramenta extremamente produtiva. Tem todo o preparo para trabalhar com controle de versão, trabalhar com equipe mesmo de desenvolvimento, não só uma pessoa trabalhando. Trabalhar com integração com outro setor do seu emprego, por exemplo, com setores de compra. Então o Altium é uma ferramenta muito legal. Só que pelo preço complica, né? A gente começar a trabalhar com uma ferramenta dessa, tem que desembolsar aí sete mil dólares de alguma coisa, que eu não lembro o detalhe, mas é um pouquinho mais que isso. Eu não sei se vocês já viram, tem uma proposta web para fazer esse tipo de design de placa, que é o Upverter. Depois vocês dão uma procurada aí, dá no Google para vocês verem. Você faz tudo no site, você entra logo, aí tem um preço gratuito para o que você pode fazer e algumas coisas pagas um pouquinho com mais recursos, tá? É interessante, é uma proposta em web, né? Por outro lado, você fica preso na web, né? E algumas coisas não são muito legais de se fazer em web, não. Por exemplo, um roteamento automático, uma rastal chip com várias linhas, tem umas coisas que eu não faria em web, não, tá? E, finalmente, o que quer de uma opção muito legal? O que vocês vão ver? Ele é simples, né? Ele tem vários motivos aí para a gente trabalhar com ele, tá? O primeiro motivo, para mim, é porque ele funciona. Esse é o primeiro motivo. Não é porque ele é gratuito, não é porque ele é de graça, não é porque ele tem suporte da comunidade, porque rodem muitas plataformas, não é por isso. É porque ele funciona. Se ele não funcionasse, eu não ia usar, tá? Esse eu acho que é um grande motivo. Consigo gerar um arquivo de placa que eu levo no fabricante e faço a placa. Eu consigo pegar esse arquivo de placa e ir lá na minha frezadora e frezar uma placa. Então, isso eu acho que é o diferencial. Ele funciona. Além disso, eu acho que ele é muito fácil de usar, ele é gratuito, ele tem fonte aberta, né? Multi-plataforma, em Linux é complicado, você tem poucas soluções de desenho de placa em Linux, por exemplo, na minha plataforma. Você tem um suporte legal da comunidade para bibliotecas de componentes e modelos 3D. Eles hoje colocam isso no GitHub. Então, você pode apontar para o GitHub direto para a ferramenta do KitKat, ou você pode fazer um check-out, que é o que eu faço do GitHub, do clono. O clono do GitHub naquele momento do suporte dos componentes e dos modelos 3D e uso localmente. De vez em quando eu sincronizo, mas é mais rápido, não depende de conexão da internet para fazer um projeto. Então, esse suporte vem crescendo, cada dia tem mais componente e as pessoas estão contribuindo bastante para crescer. Não tem limites de número de layers, de tamanho de placa, não tem nada disso, no que quer, você usa o tamanho que você quiser. Quem usa o Vigo sabe que está limitado a 10 por 10 centímetros de dois layers, que atende muitos projetos. Mas, se você quiser fazer uma coisa um pouquinho diferente de uma placa que eu fiz essa semana, já não seria possível, tá? E, finalmente, é porque eu não tenho 7 mil dólares para dar em uma ferramenta como o Alt. Se eu tivesse, eu acho que eu até compraria. Eu gosto muito do Alt, eu acho que é uma ferramenta extremamente produtiva. Mas, por esse preço aí, eu vou continuar esperando a oportunidade no futuro de ter uma licença. Fora que ele não roda em Linux também, né? Que é outro problema também. Bom, beleza. Só para vocês terem uma ideia, estamos terminando já essa parte de apresentação, tá? O foco aqui não é ficar contando história, não. Então, o QCAD é mais antigo do que vocês, talvez, possam imaginar. A gente está falando do programa que começou em 92, pelo preço francês aí, o Jean-Pierre. E eu usei o QCAD no passado e achei muito fraco, assim, achei difícil de usar. Achei que eu vi alguns problemas no passado que eu acabei não usando. E aí, recentemente, eu percebi que ele tinha melhorado, né? Eu fui pesquisar a razão disso e eu notei que uma das grandes razões foi o CERN, que é aquele núcleo, né? De pesquisa na área de Física, na Europa, ter apoiado o projeto. Então, eles começaram a realmente fazer do que quer de algo que fosse usável mesmo, que gerasse hardware livre, né? Projetos abertos e entregasse alguma coisa que você pudesse realmente fabricar. Então, o CERN teve um papel importantíssimo nisso e hoje a gente vê isso como resultado, tá? O número de usuários cresceu muito, o número de downloads cresceu muito e a ferramenta hoje está bem melhor do que hoje. Tem vários desenvolvedores hoje, né? Tem dezenas de desenvolvedores. Eles estão no Launchpad, você consegue ver mais de 15, 20 desenvolvedores lá, tá? Então, é realmente um bom avanço aí da ferramenta. Pra quem não sabe a pronúncia, é KiCad mesmo, tá? Então, não é KiCad, KiCad, nada disso. E vocês não me perguntem o que é esse Ki, que eu não faço a menor ideia, eu procurei ontem mais de hora, não achei. Chutei que era o X, o Ki grego, né? Por quê? Porque ele é o WX, o Widget, que é a ferramenta que ele constrói, o X, pode vir daí. Chute, tá? Não tem no Foro, não tem no FAC, eu não sei o que é isso, não. Enfim, KiCad. Depois, vale a pena dar uma observada nesse site aí, no Feito com KiCad. Tem uma série de placas que foram confeccionadas lá. Então, essas três superiores aqui, são placas que o KiCad foi usado como ferramenta. E aí, pra não ficar mostrando coisas que a gente não conhece, eu fiz aqui embaixo, quatro placas que eu fiz recentemente. Então, essas placas de baixo foram todos projetos meus. Então, olha que interessante. Veja um projeto com um ATmega328PU, que é um processador do Arduino, né? Tá aqui, todo modelado em 3D. Um contorno de placa muito peculiar, tá? Deu trabalho pra fazer, mas tive como fazer isso. Tô acompanhando aqui do lado, tá, gente? Quando faz um somzinho, eu venho dar uma olhada, tá? Essa aqui é uma placa que é um molde sem fio, que a gente tá tentando fabricar agora. Olha que legal, tem uma antena no PCB. Então, foi uma coisa que eu aprendi a fazer lá também, não sabia como fazia. Tem uns detalhes de confecção aqui, esse chip é um Cortex-M3 e embaixo ele pede, tem um pad no fundo dele. E esse pad no fundo dele, ele pede pra você colocar no terra e fazer esses furinhos que ajudam melhor o retorno do sinal quando você tem a rádio frequência, tá? Então, aqui foi manual, mas enfim, de novo, eu consigo fazer, né? Algumas coisas não são tão produtivas como no áudio, muitas no fundo, mas você com o esforço, você consegue fazer. Essa terceira placa é o que eu quero propor pra vocês como confecção nesse curso, tá? Esse é o meu modelo, fui até o fim, mas vocês podem ser diferentes. E essa última aqui do lado direito é um sensor capastico que eu tô querendo fazer de nível, tá? Na realidade, essa placa já existe aqui, eu preciso de componente pra montá-la, tá? E eu fiz, o que eu acho legal é que como eu consigo chegar até o fim, eu consigo fazer a fresa da placa. Então, olha aqui pra vocês, ó, essa aqui é a placa do curso, que eu devo montar nas próximas semanas, quando chegarem meus componentes, ó. Então, a placa fresada, projeto, K-CAD. Aquele outro sensor capacitivo, ó, aqui é o verso dele, tem umas linhas aí, tem umas trilhas. Aqui é a parte capacitiva dele. Isso aqui deu muito trabalho pra fazer, que são a malha, né? Essa malha aqui de terra, mas sem ser totalmente preenchida. O K-CAD não faz automaticamente. O Altium faz, outras ferramentas fazem, o K-CAD não. E a placa principal. Ou seja, a ferramenta efetivamente funciona, tá? Eu acho que isso é o mais importante de tudo até o momento aqui. Talvez com um esforçozinho ou outro, a gente chega lá. É, essa transparência é talvez a mais importante do que eu tô falando até agora. Falei um monte de bobeira, um monte de coisa com pouco valor agregado, mas isso aqui é importante. Se você entendeu o que ele significa isso aqui, você vai entrar no K-CAD e vai saber como é que ele funciona, tá? Então, o K-CAD é composto por vários programas que operam em conjunto. Então, a gente tem, por exemplo, o programa que faz a captura do esquemático, que é esse esquema deles aqui. A gente tem um programa que edita bibliotecas de componentes pré-esquemático. Então, tem um editor de biblioteca pré-esquemático. A gente tem um programa que faz o projeto da placa, que é o PCB New. A gente tem um programa que ajuda você a criar footprints, né? Ou seja, eu tenho um componente eletrônico, eu tenho um resistor. Como que esse resistor deve ser visto quando eu fizer uma placa? Se for um resistor CMD, por exemplo, ele vai ter lá dois padzinhos no topo da placa. Se for um resistor tradicional, antigo, né? PTH, ou through hole, ele vai ter dois furos. Então, esses dois furos vão representar o resistor. Então, ah, eu quero pôr a nomenclatura onde? Eu quero pôr o R1 em que lugar? O valor vai ficar em que posição? Isso quem define é o que a gente chama de footprint, né? A pegada do componente. Como que o componente se realiza na placa, tá? Então, a gente precisa de um editor de footprint também. Uma ferramenta que completa esse conjunto é a visualização do Gerber. O Gerber é o arquivo de fabricação. Quando você manda fabricar uma placa, você não manda o seu projeto eletrônico. Você manda o arquivo Gerber. O arquivo Gerber tem toda a documentação necessária para que as ferramentas de construção de placa, ou mesmo fresas, possam operar e gerar a placa que você quer, tá? Tem arquivos de furação também, que você manda o conjunto, que o QCAD também gera, tá? O QCAD é um suporte 3D. E você pode visualizar quase tudo em 3D. Tem uma plateca grande 3D já, por sinal. Se você não tem um elemento em 3D, você pode fazer um desenho em 3D e associar com aquele footprint, tá? Então, o pessoal aí deve saber da Wings 3D quando você desinstalar. Ele parece que deve ser, eu acho que ele é oferecido para você. Isso permite fazer um modelo 3D e associar com o componente no QCAD. Também é possível fazer roteamento automático. Não é tão intuitivo, porque ele usa uma ferramenta externa que se chama Free Routing. Eu testei, funciona, é interessante, tá? Eu não gosto muito de roteamento automático, porque para ele ser bom, ele precisa de muitas regras para você definir exatamente como é que você quer que as coisas aconteçam. Mas às vezes é legal, às vezes dá uns bons chutes iniciais e talvez você pode terminar a mão depois, tá? Então, basicamente, a gente tem essas ferramentas. O esquemático, o biblioteco esquemático, o PCB, o editor de footprint, visualização de Gerber e tem uma ferramenta chamada CVPCB que serve para você associar o footprint com o componente que você fez no esquemático, tá? O esquemático precisa de um footprint associado para ele. Então, tem uma ferramenta explícita para isso. Na prática, vocês vão ver que a gente não precisa tanto usar essa ferramenta. Tem um jeito mais simples de fazer isso. Então, ok. Eu entrei no QCAD, fiz o desenho do meu esquemático, criei as bibliotecas que eu precisava e aí o que eu faço, tá? Primeiro, isso aqui gera um arquivo, vocês vão ver a extensão, que é chamado .sch, esquemático. A biblioteca, a extensão, é .lib e o seu PCB é .qcad PCB. Porque não é só PCB, mas, enfim. São extensões que ele trabalha normalmente. Você fez o esquemático, para você ir para o PCB tem um caminho e esse caminho é esse que eu coloquei aqui para vocês. A primeira coisa nesse caminho é você fazer o annotate. O annotate é dar número, nome para os componentes. Quando você coloca, o componente entra assim, ó, R? Você põe 10 resistores, todos são R? Quando você faz o annotate, ele dá número de acordo com a lógica que você pode escolher. Então, vai ter o R1, R2, R3, R4. Então, o annotate é essencial, porque senão o componente tem conflito de nome, tá? Então, você pega o seu desenho, faz o annotate, aí você faz um cheque elétrico, esse ERC. O ERC é o Electronics Rally Check. Então, ele aplica um conjunto de regras de verificação elétrica para o seu projeto. Ah, ficou alguma coisa desligada? Ah, tem uma ligação que não faz sentido? Tem uma ilha perdida, uma junção perdida? Ele vai te dar algumas dicas e aí você vai resolver esses problemas. Quando você tem os caras nomeados, né? Todos os elementos nomeados e os problemas resolvidos, você gera, finalmente, uma netlist. Uma lista de nós, né? De redes. O que é que é isso? É um arquivo que diz como os seus elementos de esquemática estão interligados. Mais que isso, ele tem valores, ele tem nomes, ele tem, se ele tiver, se você tiver definido todos os footprints, ele tem o nome do footprint associado. Então, ele tem um conjunto de informações que o seu programa de PCB, ou no caso, o PCB New, ele é capaz de pegar, apresentar para você em uma tela e daí você segue e pode fazer o seu esquemático, tá? O seu, a sua placa. A gente hoje não vai focar em fazer a placa. Fazer a placa tem algumas dificuldades a mais. Então, nós vamos focar até aqui, ó. Do esquemático até o netlist, tá? E vocês vão ver que é muito, muito simples. Não tem nada, assim, de outro mundo, tá? Nenhuma pergunta aí. Tudo bem? Alguma pergunta vocês podem colocar aí. Ok. Vou deixar a transparência aqui com ajuda, mas daqui pra frente a gente vai pro programa. E é porque o que quer é de ter uma forte orientação pro teclado. Eu, particularmente, gosto muito disso, porque você consegue fazer com o teclado muita coisa, você tem que ficar com a mão no mouse, quase sofrendo. Então, quase tudo que você faz no mouse, ou se não tudo, tem uma associação com o teclado, tá? Essa aqui eu vou deixar como uma cola no futuro pra vocês. A gente vai usar boa parte desses comandos aí do teclado, tá? Não se preocupa muito agora em memorizar isso, né? Eu vou fazer isso com vocês nesse momento, mas a gente vai abrir um projeto e ver como é que isso funciona daqui a pouco, tá? Então, eu vou mostrar as ferramentas agora e depois nós vamos fazer um pequeno demo juntos, que é esse demo aí, um regulador simples aí com LM317, tá? E aí vocês vão ver como é que ele... Rapidinho a gente monta esse circuito, associa nomes, footprint, annotate, RC e chega até numa placa se a gente quiser. Então, o que quer de uma coisa que vocês têm que entender é que ele é orientado a diretório. Então, ele espera que você crie um diretório e tudo que você faça relacionado ao seu projeto esteja dentro daquele diretório, tá? Essa é a expectativa do programa. Então, quando você for criar um projeto, você vai ver, ele vai falar, olha, onde você quer criar isso? Então, você escolhe um diretório limpo, vazio e coloca o seu projeto lá, tá? Tudo nele se baseia em ter tudo o conjunto de ferramentas dele dentro desse diretório, tá? Aqui, nessa tela, você vê as principais ferramentas que eu comentei ali atrás. Então, aqui é o editor de esquemática, o esquema, o editor de biblioteca, o editor de PCB, né? O programa que te permite fazer os footprints, o visualizador de guerra, aqui é um conversor de bitmap pra você ajudar a fazer algumas bibliotecas de componentes mais bonitinhas, né? Com desenhos mesmo provenientes de bitmap. Nunca usei isso. Aqui tem uma calculadora, aqui tem umas coisas interessantes. no PCB, no PCB é isso que vai ser mais útil pra gente, tá? Mas, quando você faz no PCB, no PCB tem classes. E, dependendo da classe, ele tem um custo, ele tem um processo de fabricação que pode mudar, tá? Então, eu te dou umas dicas, né? cor de resistor, tonilização de linha de RF, tem uma série de coisas aqui, ó. Alguns reguladores, já tem aqui umas dicas de como é que você pode trabalhar com ele e tal. Enfim, uma calculadorazinha aí útil pra se fazer alguns trabalhos. E, aqui no final, tem um editor de folha de trabalho. Quando você começa um trabalho, você tem uma folha. Nessa folha, você pode fazer uma legenda personalizada e tal. Eu nunca usei isso aqui, não, pra ser sincero. só sei que tem, não faço ideia como usa, tá? Eu vou criar um projeto novo. E aí, vocês podem fazer isso junto comigo, tá? Então, começa a acompanhar junto o que eu tô fazendo, a gente vai criar um projeto novo. Nós vamos fazer aquele regulador que eu mostrei na transparência, tá? Então, eu vou dar um projeto novo, sem template. E, no meu caso, eu vou criar aqui. eu vou chamar de demo. Eu vou chamar o nome dele de demo também. Então, ó, tô num diretório livre e deu um nome de projeto aqui, demo. A extensão default do QCAD é .pro. E aí, ele abre pra você com os dois arquivos mais básicos que a gente precisa nesse momento. Um é o esquemático, o outro, a placa de circuito, tá? Eu vou esperar vocês, todo mundo nesse ponto aí, só pra poder seguir. Aqui em cima, tem uma série de coisas que vocês podem configurar também. Em especial, preferências e os caminhos, você tem alguns setaps globais do QCAD. O meu, então, aqui tem quatro edfiles, tá? Talvez vocês tenham três ou quatro também. Que são os locais de busca do QCAD pras bibliotecas, tá? Então, por exemplo, o... Esse aqui é o repositório do GitHub deles. Então, o seu deve estar apontando, possivelmente, pro repositório remoto, tá? Como eu fiz check-out local e coloquei tudo no meu computador, ele aponta pro diretório meu. No futuro, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Eu não quero focar nisso agora, mas é interessante pra vocês saberem. E dentro desse repositório, ele tem uma área só de modelos 3D, tá? E outra área de modelos de footprint. Então, esse aqui é 3D footprint. E ele vai usar essa área pra trazer pra mim desenhos prontos de componentes que eu não tenho que fazer novamente, tá? Você pode apontar quando você quiser. Vamos tentar não mexer, ver o que ele vai resolver. Eu acredito que a instalação default deve funcionar também. A minha, eu tive problemas, eu fiz uma instalação que não era a default do Ubuntu, era a versão mais nova do QCAD, então eu dei algumas duasinhas de cabeça. mas acho que vocês não vão ter isso não. Eu tô usando a versão 4.0.4.1.0α, possivelmente a de vocês deve ser a 4.0.2, né? Se eu não me engano. Então a minha tá mais, um pouquinho mais à frente. Ela é interessante, mas eu pego os bugs todos também, né? 4.5, tem alguma coisa que não funciona direito. Ok, vamos lá. Abriu o esquemático. Nossa primeira ferramenta. Tá aqui. Deixa eu tentar fazê-la ficar só no cantinho da tela aqui também, pra gente não perder a interação. Essa ferramenta parece simples, né? A gente não tem muita coisa nela, mas é suficiente pro que a gente precisa fazer, tá? O que que você faz normalmente quando você abre e começa um projeto novo? A primeira coisa que eu recomendo pras pessoas é fazer um set da página. Então, ó, File, Page, Settings, Settings. Aqui, ó. Então eu coloco uma data no meu projeto, você pode pôr a data que você quiser, tá? Dá o nome, a revisão. Isso é legal, tá? Aí você escolhe o tamanho do papel. Quando você tem esquemática muito grande, é interessante você trocar esquema pra 3, a 3, tá? Ou fazer um esquemático em múltiplas folhas. O que que é, ele suporta múltiplas folhas, coisa que o Altman suporta muito bem pro sinal. Então dá pra vocês fazerem isso também se vocês quiserem, tá? Aqui tem alguns campos personalizados, né? Então, você pode pôr seu nome, seu e-mail, tá? Então é interessante, tá? Quando você der OK nisso, ele vai atualizar aqui embaixo, ó. Vocês vão ver aqui embaixo a informação. Tranquilo, né? Então, acerta a página pra A4 pra evitar algum problema e aí vamos aqui pra ferramenta. Nessa ferramenta, o Interrogação abre essa janela de Hotkeys pra gente. Eu tô mostrando porque isso aqui é um negócio que você vai acabar usando muito. A gente vai fazer junto hoje com algumas Hotkeys, mas vocês vão ver que depois você vai decorar porque são bem intuitivos, bem fáceis de lembrar que elas existem, tá? E o Interrogação traz pra você. Inclusive, essa janela pode ficar aqui do lado e você trabalhando, ó. Ela não precisa sumir não, tá? Eu já sei boa parte delas de cor, mas de cara o que você precisa saber? Zoom. F1 e F2 é Zoom. Ó. F1 F2 Isso é uma coisa que você pode decorar. Outra de cara que você tem que saber. Home. Olha o efeito do home. Ele centra a página pra você, a área visível que tem desenho efetivamente nela. No PCB, o home ele mostra a placa inteira que tá sendo desenhada nos contornos da placa, tá? Então, F1, F2 e home são algumas que você precisa saber de cara porque você usa toda hora, tá? Você pode dar Zoom com o mouse também, então você usa o scroll do mouse que é o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Então é outra saída se você preferir assim. Mas o S3 já resolve bastante. Eu uso bastante o teclado então eu acabo usando muito o F1, o F2 e o home. Legal. Esquemático a gente já tem uma ideia de como é que isso funciona. A gente sabe mais ou menos o que é que é essa ferramenta. Então, você simplesmente vai colocar aí esses componentes. vamos lembrar aqui do nosso desafio que é isso aqui, né? Deixa eu dar um Zoom aqui também. Tá? Super simples. Tem dois resistores então, dois capacitores e aqui a gente vai colocar no fundo dois conectores, né? Um conector de entrada e saída de dois pinos e o nosso LN. Vamos colocar juntos esses componentes aqui, ó. Se você olhar lá, se você olhar no interrogação, vocês vão ver que o A é um Edge e esse A te permite escolher dentro da biblioteca que aparece aqui pra você, do Kiket, possíveis componentes pra colocar. Então, essa biblioteca é grande, tá? Se eu começar a abrir, vocês vão ver que ela tem bastante coisa. E os componentes passivos mais fáceis, eles estão aqui com uns links muito simples. Se você fizer um filtro, ele procura em tudo como você digitar. os R, ó. Então, ele já tem aqui um R, um resistor, de cara. E aí, tem outras coisas com resistores. Se for descendo aí, ele vai aparecendo. Ou se você puser resistor mesmo, né, ele vai mostrando o que tem parecido com isso, e tal. No nosso caso, só o R já resolve. vou dar um OK, vou dar um OK, ou um ENTER, no teclado, tá? E aí, ele fica preso no meu cursor, ó. Quando você clicar, ele solta, coloca pra você no esquemático. Nesse momento, eu vou chamar a atenção pro lado aqui, ó. Você pode tirar o grid, visível ou não, tá? Eu acho legal deixar visível. Você pode trabalhar em milímetros ou polegadas. Aqui, no esquemático, tanto faz. Pode trabalhar normalmente em polegadas, em milímetros. Agora, quando você escolhe pro esquemático, vocês vão ver que o mundo do PCB ainda é muito dominado por polegada e principalmente milésima de polegada. Então, a gente vai lá, eu não consigo trabalhar em milímetros quando eu tô fazendo um PCB. Por datasheet que vem em milímetros de polegada, por pensar em comprimento de trilha em milímetros de polegada, quando você liga pra alguém falar de trilha, o fabricante PCB, ele vai falar em milímetros de polegada pra você. Mills. Então, sinceramente, dica minha, costuma com Mills. Esquece, não tem o que fazer, tá? Você pode mudar o formato do cursor, se você quiser, tá? E aqui é o modo de linha, se você quer a linha sem portogonais ou não, se você quer a linha de formato mais livre. Do lado direito, tem atalhos pra isso que a gente fez no teclado. Então, eu poderia ter colocado um Place Component por aqui. Mas o A faz a mesma coisa, tá? O A é muito mais rápido, muito mais intuitivo. Vou colocar o outro resistor. Quando você clicar A de novo, ele põe no último que você escolheu. Então, se você A, Enter, já sai o teu resistor. Automaticamente, tá? Vou pôr um capacitor agora. A, C, já tem aqui os códigos capacitores. Eu vou escolher um capacitor polarizado, que eu acho que faz mais sentido do que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, vou escolher o CP1, Enter, tem dois, eu vou pôr um do lado de cá, A, Enter, do lado de lá. Todo mundo aí? Se quem ficar perdido aí, liga o microfone e pede pra esperar um pouquinho, tá? Beleza. O que que eu tô imaginando agora? Dois conectores de dois pinos cada um. E esses headers mesmo, né? De 2.54mm pra gente usar como entrada e saída do nosso regulador. É... Então, no caso, eu vou escolher um A de novo. E aí tem uma série de com. com conectores com essa característica. Ó, aqui embaixo ele tá mostrando, ó. Eu quero esse, tá? Com dois pinos. Mas tem barras de pinos diversas aí pra você usar. Então, você escolhe uma aí. Ou outro conector se você achar, se você quiser. Mas, enfim. Eu vou fazer isso aqui, que é um conector simples, que é um header fácil de achar. E aí, ó, vamos aprender mais um recurso. O R. Ó, o que que o R faz? Gira. O R, então, ele permite a gente girar o componente, ó. Antes de colocar, inclusive, tá? Eu não soltei o componente ainda, posiciono do jeito que eu quero e ele fica na posição que eu quero. Outros dois componentes interessantes na hora de fazer o placement. Dois atalhos. O X. Olha o que o X tá fazendo. Tá fazendo um espelhamento em X. E o Y faz um espelhamento em Y. Ou seja, no eixo vertical. É diferente, né? Porque aqui, imagina, eu coloquei o componente, ó. Eu tenho um e dois. Se eu pressionar, ficar com o foco do mouse em cima dele, tá? Ó. O foco do mouse tá em cima dele. Pressiona ESC, tá, gente? O ESC libera o último comando. Então, o ESC é uma tecla que eu esqueci de comentar, mas que sempre libera o comando, tá? Então, se você tiver com um A aqui, querendo pôr alguma coisa, a ESC, ele solta. Em cima do componente, se você pressionar o Y, olha o que ele faz. Ele espelha em relação ao eixo Y. Se eu fizesse uma rotação, ó, o pino ia inverter de 1 para 2. Às vezes você não quer isso, né? Então, é interessante para isso, tá? Se eu quero 1 e 2, desse jeito, espelhado verticalmente, eu uso o Y. Se eu quero espelhar horizontalmente, eu uso o X. Vou colocar aqui o segundo conector. Então, A entre vou deixar ele aqui, ó. Deixei 1, 2. O lado de cá está 1, 2 também. Beleza. Vou salvar. É bom salvar de vez em quando. É bem estável o que é, mas, né, nunca se sabe. Então, a gente já tem os componentes. Falta o quê? O LN. O LN, ele até existe na biblioteca, tá? Se você procurar, ele até tem. Mas eu queria que a gente desenhasse o nosso, tá? Vamos fazer o nosso. Ele vai ser SOT220, que é o encapsulamento conhecido. E aí, a gente vai ver como que usa a biblioteca. Acho que é essa a ideia. Então, vou deixar aqui nesse ponto. Nós vamos voltar daqui a pouco para aqui. Vocês vão ver que a gente vai ligar esses pontos com rapidez absurda, tá? Vou fechar. Não é necessário, mas eu vou fechar porque, como eu vou mexer na biblioteca, ele vai pedir para atualizar depois. E aí, a gente vai abrir o nosso editor de esquemático. De biblioteca de esquemático. O esquemático está paradinho lá. A gente vai seguir nele depois. Se você olhar do lado aqui, apareceu um arquivo novo, tá? Esse demo cache livre. Tudo que você faz no seu desenho, ele põe em cache de esquemático dentro desse demo cache livre. Então, o demo cache livre tem inclusive cópias das bibliotecas que você tiver usado externas. Ele faz, pega aquilo lá que ele pegou externo e coloca dentro do cache para você ter um projeto autocontido, tá? Então, é interessante. Esse demo cache, então, é onde estão os part numbers, os componentes que você usou que estavam em bibliotecas externas. Aí, você pode mover o diretório todo e vai estar com esses componentes aqui dentro. Beleza? Vamos lá, então, para o editor de esquemática. O que eu não vou fazer agora? Criar um componente de LM317. Vocês vão ver que eu vou fazer por LM, mas é igual para fazer qualquer coisa. Então, ó, aqui eu cliquei nesse cara e apareceu isso aqui para mim. Vou dar uma redimensionada aqui para a gente poder continuar acompanhando do lado. Beleza. Bom, aqui a barra tem a maior parte das ferramentas que você vai usar. Em geral, tem dois fluxos de trabalho aqui. Abrir uma biblioteca que já existe e adicionar componentes dentro dela. Então, para isso, você tem aqui um livrinho, um catálogo que você escolhe uma biblioteca de trabalho. Como a gente não fez nenhuma, a gente não vai ter uma nossa. Ou você desenha e manda salvar numa biblioteca nova. Aí, ele vai colocar isso dentro da sua raiz do seu projeto e você pode acrescentar componentes dentro dela. Vai ser o nosso caminho, tá? De novo, milímetro, polegada, tal. Vamos lá. Aqui, criar um componente novo. Simplesmente criar. Eu clico aqui. Ele vai pedir um nome para o meu componente. Vou dar um nome aqui, a linha 317. Que é um nome que eu sei que é único, apesar de lá fora ter outros. Os que estão lá fora tem uns sufitos aí depois, tá? Como eu quero chamar esse componente? o 1, o 2, o 3, R1, R2, R3. Aí você coloca aqui, ó, o prefixo do nome, tá? E vai ser um componente que tem uma unidade só. Tem chips que são muito grandes que você quebra em partes funcionais. Então, você pega esse chip e quebra em 3, 4 pedaços. Ah, você pode pôr a parte de potência de alimentação, sei lá, de um chip em um canto. Você pode pôr a parte de IO analógica em outro. Nosso chip tem só um pedaço só, tá? Vou dar o quê aqui, ó. Esse aqui é esquisito, né? Quando você dá o OK, você quase não vê o que está acontecendo. Então, você pode usar o F1 aí ou o scroll do mouse, tá? E você vai ver dois carinhas aqui misturadas. Hora de aprender um teclado novo. M. M. Eu pedi para selecionar um dos dois, que ele ficou em dúvida qual que era. Vou pegar esse aqui, ó. Move. Esse aqui, Move. Então, o nome do componente é LM317. É assim que ele vai aparecer no esquemático. Aqui embaixo é um número que ele vai trocar depois por o 1, o 2, o 3, depois que eu fizer o Annotate. Por hora, deixa a interrogação mesmo, que é o que ele vai usar como template, tá? Legal. O que falta fazer para fazer o meu componente? Pôr três pinos e falta eu desenhar um corpinho para ficar bonitinho, né? Pinos. Aqui do lado, ó. Eu posso pôr pinos, texto, desenhar, formatos quais que é para o meu componente, tal. Basicamente, o que eu preciso saber está aqui. O mais simples é pegar o pino, que você vem com o pino ou por em qualquer lugar aqui, que a gente vai aprendendo novos comandos com ele. Pin name. O nosso primeiro pino, o pino 1 do regulador, tá? Depois que você pode conferir no manual, mas o pino 1 é o ajuste. O 2, 3 output e o 3 input, tá? Eu acho ruim a biblioteca que eu vi, inclusive no keycat, porque essa aba metálica é output também, então deveria ter quatro pinos, na realidade, tá? Mas como eu não tenho pronto um footprint para quatro pinos do tipo TO220, eu decidi não complicar. Mas eu faria, porque eu quero pôr esse cara deitado, geralmente, para dissipar em cima da placa, né? Mas, vamos lá. Isso vai agregar uma complexidade a mais, eu achei que não compensava nesse momento, não, tá? Ok, vou pôr o pino. Duas coisas importantes, três, na realidade, nome do pino, por exemplo, ajuste, é mais ou menos comum, todo mundo colocar em nome, leita maiúscula, tá? Os nomes, é muito comum você ver as bibliotecas assim. Número do pino, 1, e aqui embaixo, você pode escolher exatamente o que esse pino faz. Por exemplo, se esse pino é uma entrada de alimentação, você pode colocar que ele é um Power Input. Se ele fornece alimentação, Power Input. Entendeu? Então, você, se ele é um pino de entrada, Input. Isso aqui, para que serve? Isso serve depois, quando você vai para o esquemático fazer um cheque elétrico, ele verifica se você pôs entrada em saída, saída em entrada, etc. Entendeu? Ele faz verificações se você pôs um pino realmente de alimentação num cara que você chamou de Power. E isso é interessante. Eu não vou fazer isso agora com vocês, recomendo que vocês façam no futuro. O não fazer é colocar com bidirecional, você não está nem aí. Qualquer coisa que você ligar vai dar certo. Mas aqui, eu poderia pôr o ajuste como no fundo, naquele chip lá, ele é... 1 euro, mas eu acho que ele é uma entrada, né? Enfim, então você tem que pegar o Part Number do Vantageat do componente que você quer fazer e conferir exatamente o que é cada pino. Não quer pensar muito? Vou deixar com bidirecional, tá? Não é o mais correto, mas a gente está tentando fazer um trabalho como se fosse menor aqui. Então vou para o R de novo, vou pôr esse ajuste assim, aqui. A bolinha é onde vai conectar externamente, tá? Por isso que eu deixei ela para baixo. Vou colocar outro pino. Cliquei aqui de novo. Esse pino agora é o V1. Esse aqui é o pino 3, tá? Beleza. Pino 3, V1. Bidirecional, vou deixar bidirecional. Rotacionar. Vou deixar ele aqui assim. E cliquei de novo o nosso pino Vout. Vou chamar só de Out, acho que é melhor, né? Pino 2. Ok. Girei. Legal. Vou aproveitar para prender mais um teclado novo aqui, um comandinho novo. Põe em cima, aperto E, editar. Vou chamar aqui só de 1. Legal. Já tem mais ou menos aqui o formato do meu chip, né? Eu vou fazer o seguinte, para ele ficar bonitinho, vou pegar uma caixinha aqui do lado, fazer um retângulo em volta disso, ó. Clico, clico, pronto. Para ficar mais bonitinho ainda, eu vou editar aqui, vou fazer como a use agora. Vou editar, vou pôr um background nele. Ficou meio face aqui, ó, move. Abaixar um, move, abaixar um. Vou dar uma ajustadinha aqui para ficar bonitinho, vou dar uma ajustadinha aqui para ficar bonitinho aqui também. Tá? Se quiser, pode mudar o tamanho e tal, mas só para... Aí fica do gosto do freguês aí, tá? Beleza? Todo mundo me acompanhou? Para esse ponto aí. fácil demais, né? Isso no Eagle, no Eagle é um peno sapo. Eu acho muito chato. E aí, Marcel, como é que você fez essa caixinha ali, eu pedi? Aqui, clica aqui no adicionar retângulo, aí você clica num ponto, clica no outro. E aí, aqui o botão direito, você pode editar ou apertar o E e pôr um filme, se você quiser que ele fique colorido. Beleza. Mais um detalhe, apagar isso aqui, você pode pôr o Dell, tá? Pressionar o Dell em cima, ele apaga, tá? Mais um atalho aí de teclado. Todo mundo aí? Rodar, tem como rodar só o nome do ajuste. Ah, não sei se eu entendi que você quis perguntar, não. Você queria que ele ficasse ajuste de cima pra baixo, talvez, né? É isso? Não sei se tem como fazer isso. Acho que não. Não, não sei, nunca fiz isso, tá? Ele tem, esse sentido é o sentido dele. Pelo que eu vejo aqui nas propriedades, não tem muito como fazer isso, não. Eu acho que o Altium faz isso, porque eu lembro da biblioteca do Altium, você tinha umas opções malucas, assim, de colocar. E aí, onde eu acho que o Altium é muito produtivo, o Altium tem, você pode fazer isso forma de tabela. Você fala assim, crie uma tabela pra mim, preenche automaticamente uma, sei lá, 64, copie um monte de coisa num Excelzinho, assim, do lado, e aquilo já vira seu pinout do chip, sabe? Aqui não tem essas facilidades, de quem quer fazer uma coisa muito rápida com muitos pinos, né? Imagina você fazer num FTGI de 300 pinos, né? Três pinos é fácil, né? 300 é sempre um problema. Legal. Não tem uma biblioteca ainda, vamos salvar essa biblioteca, ó. Save Current Component to a New Library. É exatamente o que a gente quer. Eu quero salvar um componente novo numa biblioteca nova. Vou chamar de demo e aí eu vou salvar dentro do diretório do meu projeto, tá? E aí ele já me dá uma dica, olha, essa biblioteca não tá disponível pro esquema. Você vai ter que ir lá no esquema e configurar essa biblioteca pra você poder usar. Obrigado, Ricardo. Eu sei disso. Bom, isso aqui encerra o processo do componente, tá? Da próxima vez que eu for usar a SCAR pra usar a mesma biblioteca, você escolhe a sua biblioteca aqui e usa a sua biblioteca daqui, tá? Ela não tá ainda porque eu não uso ainda na lista de bibliotecas que ele procura, mas ele vai estar daqui a pouco. e aí você põe mais componentes na mesma biblioteca, tá? Vou fechar. Voltando aqui pro programa, vou abrir o esquemático de novo, pode ser por aqui, pode ser por aqui, tá? Você que sabe. E agora eu vou aqui no preferências, component libraries, e aí eu vou adicionar a biblioteca que eu acabei de criar. Desktop, CAD, Demo, Demoliv, no meu caso, tá? Então ela vai aparecer aqui agora, tá aqui. Ok. Isso faz com que a biblioteca fique disponível pra mim e pra todo o meu projeto. Vou esperar vocês fazerem isso aí, só pra dar o próximo passo aqui, tá? De novo, ó, agora, o A de novo, tá? Vou filtrar pro LM317. Biblioteca demo, nosso LM tá aí, do jeito que a gente desenhou. Perfeito? Todo mundo aí? Dou OK, coloco nosso carinha aqui em algum lugar. bom, é, agora, a gente precisa interconectar essas coisas de acordo com o nosso esquemático, tá? Então aí tem um pouquinho de capricho e tal, eu acho que é interessante, tem algumas regrinhas mínimas de bom senso. Eu vou começar a mover essas coisas aqui, ó. pôr esse cara aqui, pôr esse cara aqui, ó. Tô usando o zoom, tô usando o M, tá? Você pode pegar com o mouse, marcar e arrastar, se você marca, ele chama de bloco isso, ó, e o bloco vai com você, ó. Aí se você solta, ele para no outro ponto. Essa é uma forma de fazer. Como eu gosto do teclado, porque eu gosto de alinhar bonitinho, eu prefiro fazer no teclado isso, tá? O teclado me dá algumas facilidades aí de alinhar a minha. Então eu consigo usar só o teclado, ó. Porque eu vou mexer no colosso, os pulsores, tá? Então aí, vocês que sabem, aí a decisão de vocês. Ó, o último risco tá pra baixo. Então eu vou... Se você clicar no scroll do mouse, você faz o pan, ó. Então pode ser útil pra vocês também aí, ó. Esse cara tá aqui. Esse aqui eu vou pôr mais ou menos no nível daquele. Um pouquinho mais pra cá. Esse conector eu vou pôr no nível daquele outro ali, ó. Tá mais ou menos do jeito que eu quero. Tá faltando um terra, né? Então eu vou usar um novo... Um novo característico que chama P. Power. O P, ele te mostra vários possíveis powers. E o power tem um significado diferente pras ferramentas elétricas, né? De desenho eletrônico. Ele sabe que tem níveis de net labels que são coisas específicas. Então você pode reusar já um 3D3, uns 5 volts. E assim como tem símbolos de terra, ó. Terra analógico, terra digital. Tem aqueles terras de... de chassis, né? Que é esse terra com essa característica aqui. É tudo terra, tá, gente? Só que cada um deles vai ser uma rede diferente de terra. Eu vou usar esse aqui. Que é um terra digital bastante usado. Dá OK. Ele tá aqui, ó. Tá preso aqui. Eu vou aterrar no fundo esse ponto. Esse ponto, esse e esse, né? Então pra ficar simples eu vou pôr esse terra aqui. Eu vou puxar depois um... Vou aterrar todo mundo a partir dele, tá? Então, se eu quisesse pôr a alimentação, P, e aí você escolhe, por exemplo, sei lá, 12 volts. Tá aqui, ó. Tem um símbolo já pronto pra isso. Como é que você liga isso? Atalho de teclado. W, wire. Ou, você pega o wire do lado direito. Você que sabe. O atalho de teclado é muito legal porque eu tô usando a mão, só a mão nesse momento, W, aí ele já sai riscando, ó. Eu vou até onde eu tenho que ir e chegar e dou END. Aí ele gira. Ele termina pra mim, ó. Ó, wire, END. Já pôs uma junção. Wire, END. Ou enter, né? O enter, né? O ponto terminal ele aceita. Senão, quando é enter, ele fica... Só o enter ele fica fazendo um... um tracinho, um tracejado ortogonal até que você DND, tá? Bom que a gente aprendiu. Volta, testa o DEL, né? Pra apagar. Põe em cima, aperta o DEL. E lembrando que o CTRL Z desfaz e o CTRL Y refaz, tá? Se vocês precisarem. Vou fazer agora no teclado. Aperta o W. Tá vendo que o cursor muda? Então você vai no ponto que você quer, aperta o W, ele pega ali e te deixa ligar. Vou melhorar aqui. Tô fazendo no mouse, tá? W. W. Aqui tem uma ligação. Como é ortogonal, dá pra fazer isso aqui bonitinho. Isso aqui, esse modo ortogonal tá por causa disso aqui, tá? Lembra disso. Se você não gostar, você muda. Vou ligar todos os TRL assim. Geralmente eu não faria isso não, tá? Como eu disse, é muito pequeno e vale a pena, mas possivelmente seria mais fácil você colocar vários GNDs separados da minha placa, tá? Mas aqui dá pra gente se dar o luxo de fazer uma ligação desse tipo. Legal, ó. A gente tá conversando e fazendo. Vocês viram quão rápido foi a gente pôr o componente na biblioteca, trazer esse componente praquilo, estar e desenhar? Muito fácil, né? Tem alguns detalhes interessantes que se você for mover isso aqui, ele perde os fios. Então você pode fazer uma operação de drag, tá? Se você quiser, ó. Eu ponho, aperto o G e aí eu consigo mover de um jeito diferente, ó. O G ele tenta preservar as conexões, tá? Ó. Então é útil. Tem um erro aqui, né? Agora que eu vi. Isso aqui não é assim. DEL. Aqui eu vou dar um DEL e vai perguntar o que eu quero apagar. Eu quero apagar essa junção. depois ele vai me dar um erro falando que essa junção deixou isso aqui sem ligar, né? Mas aqui no fundo eu fiz errado, né? Isso aqui vem aqui pra cá opa vou ver aqui daqui pra cá é isso, né? Deixa eu conferir aí aqui É isso mesmo Agora tá certo Legal Preciso dar valor pros meus componentes e os números deles esse é feito de forma automática, tá? Dá valor e ele edita Então você tem aqui o valor que você quer colocar Tá? Esse aqui é uma forma de fazer A outra é usar o atalho V A gente já coloca só na tela do valor você não precisa pensar nos outros campos, tá? Então você pode escolher o atalho que você quer usar Vamos só ver que é 240 e 5K Tô aqui, ó V 240R V 5K O primeiro capacitor .1 micro e 1 micro V O que é que tá faltando agora? É No fundo No fundo pra esquemático só falta o annotate Pra perceber falta alguma coisa ainda Mas pra esquemático tá ok Então o annotate é esse símbolo aqui Posso ir pro annotate? Deixa eu ver aqui no comentário Dole 1 Dole 2 3 Vamos lá O annotate você escolhe como que ele quer fazer Então geralmente é assim você escolhe eu quero que ele comece da direita pra esquerda da esquerda pra direita de cima pra baixo Tá vendo? Aqui a ordem que você quer que ele escolha ou de cima pra baixo da esquerda pra direita Você escolhe uma ordem Se você escolher esse aqui por exemplo um capacitor que tá aqui vai ser C1 que tá aqui vai ser sei lá C2 por exemplo vai tá à frente tá É muito comum você colocar componentes novos no desenho que você já começou Então Keep existing annotation é deixa que tá lá anota os novos pra mim Então você pode escolher fazer isso Por quê? Porque às vezes você já tá com um PCB lá na frente sendo feito Então o seu C2 tá queimado tá usado aqui tá usado lá Eu quero manter os esses caras Então você dá um Keep Ah não eu quero começar do zero Você pode apagar tudo e começar do zero Como que CAD é Assim ó Tá aqui ó Esse chipzinho com a dúvida aqui em cima ou anotei de esquemética Ok Então essa operação tem que tomar cuidado com ela porque se você já tem uma placa andando e vai só pôr um componente você tem que manter os que estão lá tá Então cuidado na hora de fazer isso E outra coisa que o que é de como ele exporta múltiplas folhas você pode fazer isso numa página ou em todo o esquemático Então você decide isso depois tá E tem algumas regras de nome Isso no alt cara É muito mais complexo porque ele faz um monte de regras a mais Mas o mínimo é isso aqui E se pressiona anotei Aí te dá um aviso olha Vai fazer um monte de bobagem Isso aqui é mesmo? Quer? Beleza Tá lá P1 P2 C1 C2 R1 R2 Então ele seguiu Eu nem prestei atenção mas essa estratégia Eu vou pôr essa aqui Nesse caso só tem dois de cada um não vai mudar muito mas quando você tem vários muda bastante E aí é legal porque você sabe mais ou menos não esperar as coisas Então é decisão suja o projeto Gente O esquemático sinceramente tá pronto Isso aí você já pode passar pra alguém imprimir Já você consegue fazer a impressão aqui E estranhamente a impressão não é no print Tá É pressionando o plot Você dá um plot E aí ele abre uma tela Aí você escolhe Ah eu quero PDF SVG AutoCAD né DXF Eu quero Forçar em A4 Quero que seja colorido Ele manda você escolher um diretório de saída E fazer o plot Ele mostra aqui onde ele plotou Demo Demo Vamos dar uma olhadinha na qualidade disso Depois a gente vai Eu vou voltar ali no esquemático Mas por hora Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui Demo PDF Então fica um esquemático bonitinho Loidinho e tal Perfeito Tá Se você tiver preenchido a legenda A legenda Então lembra Imprimir pra PDF Não é No print É no plot Tá Na parte de PCB Vocês vão ver que o plot também tem uma função muito específica Legal Se eu tivesse que parar por aqui o projeto Que é o nosso objetivo de hoje Já tá ok A gente já tem um esquemático anotado né Ou seja com nomes E esse esquemático eu já vou desenhar todos os elementos dele Pra vocês Eu vou pedir Eu vou pedir depois Eu vou continuar com a apresentação Mas eu vou pedir depois que vocês façam esse esquemático pra mim Esse esquemático ele tem aquele kit E vocês vão ter E vocês vão ter que pesquisar como é que faz o LM117 Vão ter que olhar no manual Como é que é o formato dele O que são os pinos Vão ter que olhar no manual do STM32L062K8T Como é que são os pinos E como é que é o formato dele fisicamente Vocês vão ter algumas pesquisas em manual Mas assim Não tem nada de mais aqui não Esse aqui é um jumper Um jumper Eu posso fazer com um conector tipo esse Header que eu coloquei de 1x2 É que tinha um cíbro tão bonitinho lá que eu acabei deixando Então Esse esquemático vocês vão trabalhar pra casa Mas por hora Vamos voltar aqui no nosso projeto Se eu quisesse ir pro PCB E eu vou com vocês Pra vocês terem ideia de como é que isso é feito O que que tá faltando Bom Tá faltando Eu definir todos os part numbers Ó Desculpa Todos os footprint Tá Home E Como é que eu defino footprint Se você colocar aqui o editar Ele tem um campo footprint Isso aqui é um campo São campos com valores Inclusive você pode criar vários valores personalizados Por exemplo Você vai comprar esse componente na Mouser Você pode deixar o link do componente na Mouser Ou o Part Number Mouser de compra E é legal porque depois você pode gerar uma lista de compra e vai ter uma coluna com o Part Number Todo projeto organizado de esquemático tem campos específicos de numeração de compra automatizada mesmo Tá Pro caso depois gerar uma planilha de comprar Então você pode criar novos campos aqui Tá vendo Não vou mexer nisso não O que me interessa agora é o footprint O footprint é como esse cara vai pra placa Se você notar daqui pra frente só pra ficar claro é spoiler Daqui pra frente a aula na frente Mas é pra vocês verem como é que eu saio disso e pra vocês ficarem animados Se eu criar clicar no Browse Footprints ele vai mostrar pra mim a minha Browtet Footprints que ele carregou daqueles diretórios que vocês viram Então aqui tem uma série de seções de componentes e se eu clico ele abre uma subseção e mostra como é que esses caras vão ser realizados no PCB Eu posso vir no outro conector que vai ser igual no meu projeto e pressionar F pra já direto editar o footprint ou E pra ir pra aquela mesma tela Que nem isso não É aqui é vamos lá aqui tem Pinheaders Pinheaders não angulado reto 1x2 esse aqui bom pra gente errar que vocês vão ver como é que for certo né aqui mesma coisa Pinheaders vou só copiar e colar deixa eu conferir do capacitor o capacitor o capacitor tá vazio eu não fiz vou pôr aqui capacitors vou ver um comentário ali deixa eu ver ah tá é esse mesmo os capacitores que eu não coloquei né capacitores pro role escolhi pro componente errado no fundo vou pegar um axial radial mesmo esse aqui como falei tudo isso vai pra netlist né então se você fez errado parece errado né se não tem ele mostra eu não passei lá mas ele mostra um erro olha não tem isso aqui e tal então o processo é esse associa a dica é o seguinte quando você tem um componente que repete muito põe o primeiro e aí você deixa ele tá do jeito que você quer e você copia copiar é pôr o mouse em cima pressionar C ó copiou uma das mãos só vamos fazer é essa tá vou pressionar CTRL e marcar um conjunto soltar ou melhor CTRL SHIFT SHIFT é tô copiando também ou C C pronto ele fica preso no cursor vamos pôr o footprint pescar aqui ó editar browse footprints é que tem milhão de coisas mas resistor true hole horizontal de dois dois centímetros meio grande né vou pegar um e meio dois cliques tá lá ó vou tirar o show tá dá ok vou nesse aqui ó já vou no F só coloco o mesmo texto não adianta né tem que tirar o show né não dá na mesma né então eu tenho footprint aqui aqui nesses dois nesses dois nesses dois falta aqui ó browse footprints e aí a gente vai usar um pacote TO true hole né é um SOT 220 deixa eu ver aqui a minha anotação se eu não me engano é esse aqui mesmo ó então tá vendo aqui é um SOT TO 220 horizontal ou seja ele tá esperando que você deite esse chip em cima da placa por isso que ele tá mostrando desenhado tem uns que são verticais ó então você vê um componente do alto né ele não vai estar com aquela letra encostada na placa tá eu vou usar esse aqui tem outros né tem uns mais largos mais curtos tá vendo tem uma série de variações do mesmo desenho aí é bom vou pegar esse aqui ok perfeito então esse desenho agora ele já tem todos os componentes numerados todos os valores todos os os footprints esse componente já poderia ir pra eu perceber se ele passar primeiro check de erro tem a joaninha aí né o bug que vai estar aqui vamos clicar nele então ele abre uma janelinha e nessa janelinha você pode dar um run então ele mostra os problemas que você tem tá aqui eu sei que tem um problema que é o seguinte eu vou ignorar esse erro tá ele tá falando que o pino 1 que é um pino de power não tem power nele ele mostra lá no desenho o que que é ó então eu não liguei efetivamente nenhum pino de componente que falava falasse que era power né que fosse terra ou alguma coisa assim por quê? porque eu custo tudo como bidirecional lá eu não me preocupei com isso então o projeto checa essas coisas ele tem uma matriz de verificação aqui ó o que que ele vai testar o que que ele vai verificar como conexão o que que ele vai dar como warn o que que ele vai dar como erro tá eu não vou entrar nisso com vocês hoje não mas é pra saber que esses erros vão acontecer esse caso aqui é um erro que eu sei que posso ignorar tá então eu posso mandar apagar as marquinhas e seguir eu vou forçar um erro só pra vocês verem vou tirar aqui esse pedaço de fio tirar essa junção aqui e vou rodar de novo F3 redesenho tá bom agora eu tenho o índice grave ó ó então ele tá dizendo aqui ó se você clicar ele vai lá pro ponto que tá com o problema ele falou que não tá conectado pô esse é grave então beleza vamos fazer a conexão pegar o wire de novo dado vamos trazer até aqui legal salvar rodar de novo então delete run voltou naquele que eu sei que não é um erro na realidade é um warning né que ele tá me falando que tem um power mas não tem power ligado tudo bem vou aceitar vou apagar tá ok tá validado eletricamente tá legal o que você faz depois de validar o que eu falei lá na apresentação gerar um netlist nosso netlist agora ele vai sair com nome valor footprint tudo que você precisa pra fazer um esquemático então se eu der um netlist aqui ó ele gera um arquivo manda salvar uso o mesmo nome é mais prático ok nesse ponto gente tá finalizado esse esquemático do ponto de vista de desenho elétrico tá você fez todo o trabalho de casa já de propósito eu não desenhei nenhum footprint pra não ficar muito complexo mas isso é uma coisa que a gente vai fazer mais pra frente aí o meu keycad ele consegue gerar uma lista de de compras uma BOM Bill of Material tá mas isso aqui eu tive que instalar esse plugin e tal não vou entrar nesse hoje também não mas ele gera isso pra mim automaticamente tá só pra você saber e aí ele gera aqui um um carinha xml aqui se eu não me engano e eu consigo abrir isso no no open office converter tem tem umas umas saídas pra ele gerar aqui esse sd isso aqui que interessa ó lá então eu consigo fazer uma tabela disso depois tá se eu puser mais campos aparecem mais colunas então é legal que você consegue ter uma BOM bonitinha bom o esquemático acaba aqui ah mas eu quero fazer o PCB tá eu vou mostrar mais ou menos como é que você faz o PCB pra vocês não ficarem com com essa curiosidade mas a gente não tá avançando além do que eu queria mas acho que vale a pena porque é muito muito simples muito rápido também legal então eu posso abrir daqui direto do PCB é do PCB new né eu posso fechar também se eu quiser e opa vou voltar pro programa aqui atrás e aí eu abro aqui ó do description aqui então essa ferramenta hoje aqui não é o nosso foco tá mas basicamente pra você começar um layout tem algumas coisas que você precisa saber você precisa ter noção clara da quantas sua placa vai ser de quantos layers você precisa predefinir o setup de página do mesmo jeito que a gente fez antes você precisa predefinir as pessoas de trilha que você vai pretende trabalhar então tem todo um trabalho que é interessante que eu não tenho que eu não fiz aqui e não vou fazer hoje tá mas só pra você saber o caminho eu chegaria aqui predefiniria essas coisas aqui tem alguns macetinhos pra não ter um layers setups por exemplo aqui já tem uns predefinidos olha só dois layers componentes somente na frente dois layers componentes na parte de trás então você pode escolher uma estratégia dessa vou pegar uma aqui qualquer ele vai limpar algumas coisas aqui do lado aqui são os layers que eu tenho e é complicado agora porque eu tenho mecânico de contorno de placa os mais importantes são cobre ensino embaixo com a placa dupla face tá e ir com o plano de placa uma vez que eu se eu tiver feito isso tudo tiver chegado aqui feito o page 7 page 7 etc eu posso fazer o que depois eu posso fazer uma importação da netlist aí ele vai lá e vai ler aquele arquivo que eu criei aqui também tem uma série de cuidados pra você não destruir o seu trabalho tá não importar a coisa em cima de algo que você já tem então eu não vou entrar nisso hoje também mas basicamente eu posso ler minha netlist aqui dá um histórico tudo o que aconteceu tá então agora espero que eu não tenha feito uma bobeira ó tá tudo aí eu vou fazer essa placa em 5 minutinhos só pra gente ter uma ideia tá aí porque eu não quero usar dois layers tá eu quero usar só um mas por isso o que eu preciso ter aqui agora eu preciso fazer um contorno contorno de placa quando você for fazer o layout o contorno de placa é a limitação física dessa placa você precisa saber onde é que ela vai ficar então você vem e desenha aqui ó no adding cuts aí você faz um retângulo com esses caras aqui ó então você simplesmente faz um retângulo aqui que ele sabe que esse é o contorno da placa vou fazer um retângulo aqui rapidinho bem no olho tá no fundo é melhor fazer bonitinho e tal sem ser tanto no olho assim mas como a gente tá em cima do horário já e aí aqui você tem que fechar bem tá pra ele saber que terminou ó olha só que legal tá tudo tosco mas se eu te der out 3 ele tá dando um erro porque o limite não tá bem legal ali ele já sabe mais ou menos como é que a minha placa fica já tá legal ele reclamou que tem uma ligação dessa aqui que não tá muito bem feita no cantinho da placa mas já tá funcional tá então aí pra tirar aquele erro que ele deu lá tem que acertar toda essa essa junção aqui é um sempre chato isso o que que está ruim porque os meus grids aqui ó não tão bons no fundo por isso que eu falo que tem que fazer um setup pronto agora ele parou de reclamar como é que eu posso rotear isso? na mão e aí eu pressiono X e faço linhas roteamento automático tá eu vou mostrar pra vocês roteamento automático rapidinho então vou gastar mais uns 10 minutinhos só tá só pra vocês verem não é integrado no que é de roteamento automático já foi no passado deu uns problemas de licença eles acabaram não integrando mais isso no programa então eu tenho aqui o programa que faz roteamento automático que chama Free Routing eu vou entrar aqui no Free Routing Binários ele tem um programa em Java que chama Free Routing aí ele abre e aparece uma interface gráfica altamente sofisticada que é essa aqui brincadeira ele espera que você venha aqui e exporte um arquivo de sessão aí você exporta ele vai dar o nome DSM aí você salva dá ok aí você abre de novo lá o programa que é esse aqui abre aquele DSM aí ele vai ler esse arquivo e vai mostrar pra você o legal do QCAD é que se você colocar lá atrás quais as restrições que você quer ah eu quero que essas linhas aqui tenham tamanho tal você consegue definir uma série de coisas de projeto se você não tiver definido nada ele vem com o default que é o que está lá pra mim não dá porque a trilha é muito fina então você dá o Auto Routing aqui ele já tenta fazer pra você o que ele acha que é que é o melhor e te entrega isso aqui eu não gostei muito essa aqui pra mim não tem umas coisas que não tá muito legal não mas eu não gosto desse ângulo eu não gosto desse mas tudo bem é um Free Routing pode ser um bom chute inicial aí você faz o que? você salva a sessão aqui eu consigo abrir de novo e importar a sessão que ele gerou aí ele vai refazer aquele exemplo sabe que tem um bug que eu já vi que ele não mostra vou sair salvar e abrir de novo isso é um bug tá aí esse foi o roteamento automático que foi feito tá que é tão idiota que a gente conseguiria ter feito um roteamento eu considero que melhor tá então se a gente quiser fazer isso basta apagar tudo que ele fez aí que não vou apagar todas as os tracks e eu faço um roteamento mais simples porque eu faço um layer só né eu posso simplesmente ligar essas coisas depois que eles começarem a chegar aqui que é muito fácil de fazer isso tá tá tudo meio desalinhado e tal não se preocupa não mas enquanto eu tô falando já tô quase terminando meio tosco eu faria linhas mais espessas certamente tá não faria desse jeito quase acabando já sei lá vou fazer um desse aqui só pra finalizar tá então posturo as minhas trilhas no mesmo local tá aqui minha plaquinha já consigo ver como é que essas trilhas vão ficar tá visualização dela 3D alt 3 e aí que falta fazer o que o plano de terra posso fazer o plano de terra com esse aqui ó escolha a ferramenta de plano de terra clico no cantinho aqui ele pergunta se é em cima ou embaixo for back em cima net gnd sigo os cantinhos não sei se é muito perfeito não porque ele vai ele vai saber onde que é o limite da placa e vai aplicar isso pra gente tá vem até aqui e aí que eu fechar precisa ser legal você dá zoom fecha bonitinho lá em cima isso beleza é que eu não tô mostrando mas se eu clicar aqui ó já tem o plano de terra se eu olhar na visualização tá lá já tem o plano de terra envolvido de cabeça pra baixo no fundo né minha placa tá então esse é um layer esse é o layer verde né vermelho de cima então tem os dois layers ó um e outro eu fiz o plano de terra do lado de baixo né no fundo no layer verde eu posso fazer esse plano de terra no layer em cima também ou só mudar aqui editar o plano de terra e falar que eu quero que ele fique em cima acho que é mais fácil né então tá aí tá aí a placa plano de terra em cima daqui pra frente é exportar você vai chegar aqui vem no plot e no plot tem a possibilidade de você gerar gebras dos seus arquivos tá então eu quero que ele gere um gebra da face da frente do fundo e sei lá você pode escolher dentro da furação se você quiser tá silkscreen então tem as sete camadas que a gente vai falar depois no futuro tá você pode gerar e gerar os arquivos de furação que é o drill file aí ele vai gerar também é onde você tem que furar especificamente na placa então ele gera esses arquivos pra você a nossa placa tá aí tá mal feita? tá essas trilhas não estão espessas do jeito que eu gostaria o placement não tá muito bom mas basicamente a gente fez uma placa em 10 minutos tá então tudo que a gente fez vai ficando aqui em cima do desenho e... bom eu acho que é isso dúvidas pessoal nesse momento aí? conseguiram ver o processo de fim a fim? a ideia? pode abrir o microfone quem quiser então tá então eu vou pedir pra vocês pra trabalharem na nossa próxima aula nesse arquivo de curso aqui o meu eu fiz uma pequena modificação nele que é pra vocês treinarem um recurso que eu acho que é legal que é o recurso que te permite casar esquemático e PCB por exemplo se eu clicar aqui eu consigo saber quem é no PCB se eu abrir o PCB aqui do lado ele dá um highlight eu clico aqui componente esse se você olha no PCB ele vai pro PCB e tá marcado então isso é legal no PCB complexo você precisa dessas ajudas né ó lá então eles conversam esses programas eles tem uma conversa entre eles tá então tem umas coisas a mais aí que a gente não viu hoje como a parte PCB é muito mais complexa do que a parte de esquemático então eu passei pra vocês um um primeiro desafio aí que é terminar esse esquemático aqui tá fazer esse esquemático no que quer desculpa e aí nós vamos trabalhar depois daqui pra frente as partes de PCB dele vamos fazer aprender como faz esse footprint esse aqui também vai ter que ter talvez esse aqui acho que tem pronto se eu não me engano mas esse aqui tem uns detalhes tem uns wizards bastante simples que vão ajudar a gente a criar footprints complexos como esse aqui e aprender a gerenciar biblioteca de footprints uma vez que a gente fez isso eu acho que na terceira aula a gente faz o setup inicial que é muito importante pra você perceber o emfeito e é segue finalizando possivelmente na próxima ou talvez até nessa terceira mesmo tá beleza eu vou encerrar então se alguém quiser comentar alguma coisa fica com vontade pode falar tá só uma última pergunta fácil né alguém achou complicado eu achei eu acho que a ferramenta é muito simples muito direta eu espero que vocês tenham percebido isso tá tango tango é ótimo ele está ficando velho tá tá Então tá bom.